Vê se pode, falou que mulher minha vai ficar regando jardim na rua, que shortinho, é ruim, vou meter a tesoura nisso aqui, vou acabar logo com isso, aí evita de ficar assim mostrando na rua, ficar passando um fio caramba, vou meter a tesoura mesmo, aí depois eu recho, eita, o que você tá fazendo? Eu? Não, eu, eu nada, eu só tava aqui, aquilo que você tá escondendo aí, papai? Eu escondendo? Ah, não, é tesoura, sabe, essa tesoura que tá meio cega, eu tava testando ela assim, tô pensando em dar uma molada nela, porque não tô cortando nada, tá ruim demais. E na outra mão, o que que tem? Ah, na outra mão? Ah, não, então, eu tava testando a tesoura numa calça minha, eu queria cortar uma calça minha, aí eu peguei pra cortar e aproveitei pra fazer um short pra mim, entendeu? Hum, sei, ficou com ciúme da mamãe dela ficar aguando o jardim de shortinho, aí você quer dar o troco nela, né? Saquei. É, cortar o shortinho da mamãe, nada não, nada disso não, eu só tava mesmo cortando, porque é uma calça minha, porque eu queria cortar um shortinho, pronto, nada disso não, cortar a mamãe, hein? Pera, 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 esse short é da mamãe, eu tô reconhecendo. Da sua mãe? Será? Nossa, mas eu jurava que eu tava cortando a calça minha pra fazer um short da sua mãe, tem certeza? Hum, sei. Então, cadê a parte da perna que você cortou? Boa pergunta, hein? Cadê as partes? Tava aqui agora mesmo. Ó, a mamãe chegou. Eita, chegou mesmo. Nossa, ó filho, ó aqui, por favor, depois eu te conto essa história de direito, eu tenho certeza que você vai entender. Meu Deus do céu, vamos lá pra sala, vamos. Tenta agir naturalmente, por favor, não conta nada pra ela não, filho, eu tenho certeza que eu vou te explicar, você vai conseguir entender. Até chegando, vamos lá pra sala, vamos, depois eu te explico. Por favor, meu filho, tenta agir naturalmente, tá? Nossa, gente do céu, é só começar a chover que a gente vê os acidentes na estrada, né? Tá doida, eu vindo pra cá. Nossa, gente. O que que tá acontecendo aqui? Nada, nada, por quê? Mamãe, o papai bem tava cortando... Grama, grama. É que o Gabriel quis dizer que eu tava cortando grama. É que eu cortei a grama hoje, nem precisava, né, Téfi? Grama? É, filho, a grama hoje, lembra? Isso que eu ia falar pra mamãe. Mamãe, o papai bem hoje tava cortando grama. Cortando a grama? Mas eu tô sempre aguando o jardim, regando as plantas todas, e eu não percebi que a grama tava alta, não. Acabei de chegar, não vi diferença nenhuma. Ah, Aline, a grama tava um pouco grande, não tava grande, filho? Lembra que eu te mostrei? Lembra? E olha o que tava, mamãe. A grama tava enorme. Inclusive, eu falei pro papai cortar. Sabe por quê? Porque eu vi duas aranhas enormes e três cobras. Ah, e vi até uma onça, menino. Menos, filho. Hã? Esse menino é zoeiro demais. Olha lá a cara dele, ele tá brincando. Tô zoando, mamãe. É, na verdade, eu não cortei a grama, né? Eu só dei uma paradinha nas pontas mesmo, só pra dar uma niveladinha, pra ficar aquela grama bonitinha assim, só pra ficar certinha. Mas cortou como? Nem tesoura de grama a gente tem aqui em casa. Ah, não. O tesourão mesmo a gente não tem, não, né? Mas assim, eu cortei com a tesoura de cozinha mesmo, só pra dar aquela nivelada, só pra dar aquele tchum, pra ficar assim, bonitinha, sabe? Eu não usei essa de cozinha mesmo a gente tem. Nossa, Marco, a tesoura da cozinha, poxa. Aquela nódia de grama garra ali, deve ter sujado a tesoura toda. Ixi, então sujou o short da mamãe tudo. Eita! Short? O que que short tem a ver com grama? Como assim? Vou jogar bola. Fui! O que que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Não entendi nada. Eu nem sei o que que ele tá falando. Peraí, ele citou meu short. Cadê meu short? Nem imagino. Eu não sei nem onde você guarda suas coisas. Peraí, deixa eu ir lá ver. Eu vou lá pra daria e comprar pão. P*** de ela. Marcorello! Ah, e vi até uma jaguatirica, menina. Né, papai? Pode ir. Tá. Ah, eu vi até uma jaracuatica, né, papai? Se você falar errado, não tem problema, não. Jaracuatica. Jaguatirica. Como que é jaracuatica? Jaguatirica. Jaguatirica? É. Ah, vi até uma jaracuatica. Pode ir. Jaguatirica. Obrigado.